E moradores registraram imagens de um caminhão que afundou no asfalto no cruzamento das ruas Ordália Rodrigues de Oliveira e José Ruiz, hoje de manhã no Jardim Jovino Campos, em Ribeirão. O Daerp realizava um reparo na rede quando um veículo da autarquia, que faz o serviço de reposição de terra, ficou com as rodas presas num vazamento subterrâneo. O caminhão já foi retirado do local e o reparo da rede deve ser concluído no início da tarde.